Como é que é? Já estão? Já estão para mais um vídeo? Como é que é, malta do aço? Vamos lá aqui para mais um vídeo, mais um vídeo acerca da desgraça que está a ser a manutenção do Toledo. Não é? Bem, não é bem uma manutenção, é uma reparo-manutenção e é aquela, como eu tenho dito em vários vídeos, é aquela dolorosa. Pois é, eu pensava que a despesa já tinha acabado, mas não, o meu amigo Nelson, onde está o carro da DRP Performance, se vocês chegam no Instagram, no Facebook e tal, veem que eu ponho lá, volta e meia, um ou outro, uma outra evolução da pandemia que aquele carro está a enfrentar. Nós temos uma, que é o Covid, e o carro também está com uma pandemia que é peças atrás de peças atrás de peças. O Nelson passou-me mais uma listinha de peças, eu pensava que a última era a última e agora penso que esta é que é a última. São mais 170 paus em material e, mais uma vez, da Auto Parts Logística e agora vamos lá ver o que é que chegou. Eu vou inclinar assim, ok? Acho que não vou fazer nenhum disparate. Está já aqui a cair coisas, espera aí, espera aí, espera aí. Ponho primeiro aqui uma fatura, aqui a outra fatura, aqui uma pecinha, já vamos falar daquela. Então, vamos primeiro tirar isto, que é a peça, para mim, mais importante. Deixemos já abrir aqui as coisinhas. Eita, deixei isto aqui dentro, está o papel todo amarrotado. Então, o que é que é isto? Vocês não precisam, é a junta da cabeça. Como eu tinha dito e vocês viram, a capacita veio fora, saiu tudo fora e vamos colocar novo, tudo há patrão, tudo como deve ser. Eu não tinha pedido ainda a junta porque o Nelson queria confirmar tudo, se estava tudo ok, se era preciso alterar outras medidas e tal. Então, ele agora deu uma referência da junta que era para pedir e pronto, agora veio. Eu vou vos dar agora preço a preço do que é que, do que de peça a peça e a junta da cabeça foi 51 euros e 80 cêntimos. Ok? Agora, vamos aqui para esta caixinha e não há mais nada. O que é que esta caixa tem cá dentro? Ora, tem diversas coisas que eu vou vos falar delas uma a uma. Primeiro, temos aqui os pernos de cabeça, ok? Como a cabeça vem fora, há malta que usa os mesmos pernos e tal, mas o Nelson da DRP aconselhou-me a fazer as coisas bem feitas e eles já estão esticados e tal, e com aqueles quilómetros, convém meter novos, então os pernos da cabeça estão aqui novinhos. Ora, e os pernos da cabeça foram mais 62 euros e 28, ok? Agora, isto é um saco, ok? O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui o bocal para o termostato e o bocal para o termostato foi mais 9,50 euros, ok? Agora, depois tenho aqui mais uns vedantes, mais umas anilhas, isto é o vedante do bocal do termostato, tenho aqui mais uns vedantes que foram precisos. Pá, eu vou deixar tudo na descrição, ok? Vou deixar a referência, vocês pegam nessa referência, colam no site da Autopartes Logística e dá-vos logo a peça, link direto, se quiserem comprar para os vossos carros, é só comprar. Lembrando, isto é para o motor TDI, 110 cavalos, Toledos, Boras, Leões, Passatos, tudo, será a mesma chose, como já disse em vários vídeos. E agora, malta, porquê é que eu deixei isto para o fim? Isto são juntas do coletor de escape, vocês estão já a perguntar, são ou estão, tens dois peques? Exatamente, isto é uma junta de coletor de escape, isto também são juntas de coletor de escape. Porquê é que eu pedi duas? Porque este motor pode usar estes dois, estes dois tipos. Este tipo é 12,75€ e elas são, eu vou tentar abrir aqui para vocês verem, e elas são individuais, ok? Cada, cada vá lá, cada espaço, com o buraco, com o orifício no coletor de escape. Aliás, 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 espera aí, isto é um gajo, aqui tem tudo, não é? Aqui está! A gente consegue exemplificar assim. Esta junta, este tipo de junta é, em cada espacinho, como eu estava a dizer, que eu não sei o nome técnico, que eu não sei o nome técnico, vocês colocam aqui a respectiva junta, ou seja, vamos ter quatro juntas, certo? Certo, certo, e parece um bocadinho de caralho, e até parece que percebo isto. Aqui, temos exatamente a mesma denominação, uma junta de cabeça, mas ela é, digamos, completa, toda, tem os quatro baracos, orifícios, todos juntos, e ela é unida, digamos assim, é unida, acho que é a palavra certa. E porquê que existem estes dois tipos? Porquê que existem? Não sei, existem dois tipos. Agora, porquê que eu tenho os dois, e porquê que eu não vou colocar estes, e vou colocar estes? Atenção, eu pedi os dois, para, em termos promocional da autopart, vos mostrar que eles têm os dois tipos. Se vocês preferirem usar estes, usem, se preferirem usar estes, usem. Lembrando, sempre que tirarem o coletor, para ver o turbo, etc, ou uma revisão como eu estou a fazer agora, para descarbonizar tudo, ficar tudo direitinho, epá, não me ponham cá aquelas massas, ponham a juntazinha. E porquê que o Nelson me aconselhou esta em vez desta? Segundo ele, e ele é um excelente mecânico, para mim, um dos melhores que andam aí, esta junta é muito melhor, porque, segundo ele, quando aperta a cabeça, esta, deixem-me só deitar agora aqui, assim, esta união também assenta na cabeça. Enquanto, tendo assim, no meio, fica um bocadinho, digamos, mais bambu, que, se por algum motivo, vocês tiverem que tirar e voltar a colocar, o coletor poderá sofrer algum empeno, porque está apenas apoiado em quatro pontos. Enquanto nesta, está apoiado nos quatro pontos, e, nesta, vá, digamos assim, travessazinha, ok? Está tudo a fazer a respectiva força. Pá, poderei não estar a dar a melhor explicação, ok? Lembrando, isto foi o que ele me explicou, e é o que eu estou a tentar explicar, se fosse eu a explicar, ele ficava muito melhor. Se vocês forem mecânicos, percebem, se calhar, melhor. Esta foi a explicação mais válida que eu recolhi e que vos estou a tentar passar. Daí, eu ter falado nisto à Autoparts, e eles enviarem, ok, enviamos os dois tipos, tu mostras que a gente aqui vende os dois tipos, e depois cabe à malta e aos seus preparadores e mecânicos escolherem o que é que querem, ok? Lembrando, esta aqui foi R$12,75, e esta aqui, mais unida, digamos assim, é R$15,20. Eu vou optar por esta, e vou guardar esta, só por todas as duas, para vos mostrar. Ok, malta? São mais R$175,00 em material. Volto a repetir, se vocês depois quiserem, ao fim, que eu faça um apanhado e vos mostre todo o material, eu mostro, ok? Sem problema, ok? Ou melhor, o material, não. Se vocês quiserem, ao fim, que eu faça o somatório, e vos diga, no bolo, quanto é que eu gostei do material, em material, eu faço, e depois vocês decidem se querem fazer uma coisa assim, ou um carro vosso. Uma coisa é certa, estes carros e estes motores têm todos uma porrada de quilómetros. E se vocês quiserem mantê-lo, como é o meu caso, estes carrinhos sempre à maneira, mais tarde ou mais cheio, vão ter que fazer uma destas. É certinho, como a destino. Portanto, se vocês guardarem já aí o materialzinho, ou forem comprando aos poucos, depois custa menos, ok? Malta, na descrição vou-lhe deixar o link deste material todo, o link não, a referência, vocês para a escola ou no site, todas as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio e tudo o que vocês precisam de saber sobre mim, sobre o meu canal e sobre as minhas redes. Vai, Malta, fiquem bem e um grande abraço e um grande gás!